É difícil manter a flexão do quadril em velocidades baixas, como funciona a técnica nesse caso? A Gianni está com dúvida de como manter a cadência em velocidade baixa. Vamos começar por uma coisa bem simples, como que a gente aumenta a velocidade? A gente aumenta a velocidade ou aumentando a cadência, ou aumentando a passada, ou fazendo as duas coisas. Então a gente tem três maneiras de aumentar a velocidade, certo? Eu estou em uma velocidade de 12 km por hora, estou com a minha cadência fixa, está em 180. O que eu vou ter que diminuir? O tamanho do meu passo, para ficar nessa velocidade fixa, eu diminuo o tamanho do meu passo. Ah, é difícil fazer com uma passada curta, fica trabalhoso, que é o que ela está questionando, porque tem o trabalho do quadril. O trabalho do quadril vai ser reduzido, se você está em uma velocidade baixa, o trabalho do quadril é curtinho. Você vai só inclinar o seu corpo para frente e trabalhar num passo curtinho, quase um passinho de formiga. É só levantar um pouquinho o seu quadril. Você não precisa levantar lá em cima, você não precisa flexionar o seu quadril lá em cima, levantar o joelho lá em cima, uma velocidade baixa, porque senão fica realmente difícil. Quanto mais baixa for a sua velocidade, menor a amplitude que você necessita no seu quadril para você fazer esse trabalho. Quanto maior for a velocidade, aí você já mantendo essa cadência, aí você tem que aumentar essa amplitude do seu joelho, do seu quadril, a amplitude de ir lá atrás e lá à frente. O seu trabalho articular vai ser muito maior, porque você está aumentando a sua passada. Reduz a passada, você vai reduzir a amplitude do seu movimento. Vai ficar um movimento mais curtinho. Você não tem que levantar o pé lá em cima, o pé vai lá no bumbum, fica curtinho. Passa curtinho, vai se mover só o necessário para apoiar o seu pé. É só apoio, apoio, apoio abaixo do seu centro de gravidade. Só para você ir se equilibrando no desequilíbrio. Esse é o grande ponto. É você não ter que mobilizar a sua articulação, ter que movimentar, muito mais do que a necessidade da sua velocidade. Senão realmente fica complicado de você, em baixas velocidades, manter essa amplitude toda. A amplitude então fica mais curtinha também. Os treinos bons para isso são o skip baixo, o dribbling. São bons educativos que você pode aplicar para você conseguir ajustar isso, passar da curtinha e manter a cadência alta. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus